Neto, agora vamos lá para o vídeo reclamação, vem do bairro Jupiá, foi a moradora Regiane que mandou para a gente, porque tem um terreno lá com mato alto que está preocupando os moradores da rua das Piracanjubas, vamos ver. Meu nome é Regiane, moro aqui no bairro Jupiá, entrei em contato com a Piracicaba do Neto e gostaria de fazer uma reclamação, que aqui na rua das Piracanjubas, passando a minha casa mais quatro, os vizinhos estão reclamando que o mato está bem grande, já faz dias e ninguém sabe de quem é o proprietário do terreno. Agora fica difícil para quem tem criança, que mora perto desse terreno e ninguém resolve nada. O mato está crescendo até na calçada, não adianta tampar, coisa que a gente possa ver e resolver buscar auxílios. Deus abençoe a todos. As imagens mostram como está a situação desse terreno, mato saindo para todo lado. O que atrai o mato? Bichos peçonhentos e aí prejudica os vizinhos, por isso que ela foi lá filmar. É um terreno com mato alto, ali no Jupiá, na rua Piracanjubas. Alô, moradores do Jupiá, está aí a reclamação feita pela moradora. O terreno é muito bom, né? O pessoal quer. Ah, tem um terreno, às vezes é uma questão de família, está lá para dividir. A gente sabe como são essas coisas, né? Às vezes eu comprei o terreno para investir. Tudo bem. Agora não pode deixar o terreno sujo, cheio de mato, prejudicando moradores. Nós entramos em contato, então, com a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba, questionando sobre esse terreno, né, Mariana? Exato, Neto. Ainda estamos aguardando, né? A gente sabe que esse é um problema bem comum aqui na nossa cidade. Mas assim que a gente tiver a resposta, Regiane, a gente espera passar ainda essa semana aqui para você. Já entramos em contato com a Sedema e estamos aguardando. Aliás, se você também tem um problema aí no seu bairro, pode mandar aqui para a gente no vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Aqui a população tem voz e vez. E aí E aí E aí E aí